Comprei meu apartamento, peguei as chaves, agora eu preciso entrar. O que você acha que tem um custo maior, que você precisa organizar teu apartamento, a questão de imobília? São duas coisas. O que você priorizou? Você vai entrar no seu apartamento com tudo prontinho? Diga aí, o que você vai fazer primeiro pra você se sentir confortável lá dentro? Eu estabeleci um critério primeiro. Eu estabeleci o critério de que eu não aceitaria me mudar sem a cozinha e uma máquina de lavar. E aí, o que eu fiz? E aí, é uma série de coisas que eu fiz ao mesmo tempo e elas se entrelaçam. A primeira coisa que eu fiz foi mudar minha forma de consumo pra que sobrasse dinheiro todos os meses. Então, eu sou uma pessoa um pouco criteriosa quando eu vou comprar as coisas. Eu prezo pela qualidade do produto, a durabilidade do produto. E aí, acaba tendo um valor, às vezes, nem sempre, um pouco elevado. E eu não pensava muito na hora de consumir esse tipo de produto. Eu pensava só no valor agregado do produto, né? E a primeira coisa que eu mudei foi isso. Eu repensei toda a minha forma de consumo pra que sobrasse dinheiro. Então, streaming. Eu tinha aí quatro, cinco assinaturas. Primeira coisa que eu fiz, cara, o que eu preciso, assim, que pra mim é indispensável? Ficou uma. E as outras começaram a me fazer falta. E o que eu fiz? Eu terceirizei pros membros da família. Eu falei, ó, eu pago essa aqui, que é pra geral. Cada um paga um. Cada um paga um. Foi esse o esquema. Aí, minha mãe pagou outro. Sempre o plano familiar. Meu irmão outro. Meu cunhado outro. Meu pai outro. Todo mundo paga. Cada um paga um. Todo mundo tem acesso a todos. E ficou mais barato. Eu repensei também a minha forma de consumo com roupas. Eu aderi à moda reciclável. Então, o que eu comecei a fazer? Isso foi até mais recente. Eu não tô usando mais a camiseta, a roupa, em vez de jogar fora ou de deixar lá entulhando o meu guarda-roupa, ou eu dou, né? Ou eu vendo. Aí, eu levo pro brechó e me tornei, passei pra me tornar fornecedor. Indiretamente, porque eu não tenho cadastro. Então, eu vou passando pra outras pessoas até chegar na venda ou vendo de mão direta, assim, tipo, faço gambira, né? Esse é o nome da palavra, faço escambo. Com meu irmão, ó, eu vou te dar essa aqui, você me dá aquela lá que eu gosto. Fiz essa troca e eu passei a consumir muito brechó. Então, eu vou muito ao brechó, fico de olho ali no Instagram, parece uma peça que eu gosto, às vezes, um texto do valor que seria da loja, eu compro. Então, isso foi uma outra coisa que eu mudei pra que sobrasse dinheiro. Uma outra coisa que eu comecei a fazer foi saídas, né? Eu nunca fui de sair muito pra beber, balada, festa, eu sou um senhor de idade. Me apelidaram aqui de... Somos. Somos. Me apelidaram aqui de Adalberto pra Chedes, porque eu tenho, no mínimo, aí 60 anos de idade. Então, eu nunca fui de beber, de ir pra balada, porque isso consome muito da nossa renda. Nunca fui essa pessoa. Mas eu consumia em cafés, né? Eu sempre gostei de tomar um café, de restaurante, essas coisas. Então, eu mudei essa forma de consumo também. Eu coloquei limitadores, né? Eu coloquei assim, olha, eu vou pro restaurante, que é uma coisa que eu gosto, mais uma vez no mês, por exemplo. Eu vou me permitir. Porque antes eu ia todo final de semana. Então, eu limitei isso, pra que sobrasse recurso financeiro também. Então, a primeira coisa que mudou, esses foram os primeiros passos, né? Mudar a minha forma de consumo e a quantidade que eu consumia também. E aí, pra alcançar o objetivo de ter a cozinha toda e de ter a máquina de lavar e tal, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a montar um enxoval. E aí, pra alcançar o objetivo de ter a cozinha toda e de ter a cozinha toda e de ter a cozinha toda.